Nós estamos parados, estamos aguardando aí uma posição, uma chapa de consenso que me parece que não vai acontecer, porque até agora ninguém se manifestou, essa que é a verdade, e estamos ainda na parte burocrática, ou seja, estamos aguardando essa relação para que se tenha uma posição de uma nova diretoria. Foi especulado que a Prefeitura de Barros poderia ajudar a equipe, desde que tivesse um comando de alguém que fosse dentro da Prefeitura. Existe essa possibilidade? Existe realmente isso ou é apenas especulação? Não, não é especulação não, realmente é verdade. O problema é que até agora ninguém se manifestou, não houve uma posição definida, os nomes são esses, vamos para uma eleição, até agora nada, eu não recebi nenhum comunicado, nenhum ofício, nada, nada, nenhum documento. Corre o risco do Barros disputar a competição sem o apoio da Prefeitura? São oito clubes e me parece que seis disputam, seis ou cinco disputam sem o apoio da Prefeitura. Só disputar, acredito que dê para disputar, dá para disputar, não impede igualdade, mas o Barros é um time de tradição e não vai ficar de fora de uma competição. Tem um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que garante isso, não é obrigado resolver, fazer, mas tem autonomia para ser feita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.